Olá pessoal, eu sou o Alexandre Zibbert, sou gerente de marketing técnico da NVIDIA. Estou hoje aqui no Kaboom TV para a gente conhecer mais sobre a GeForce GTX 1080 Ti. Então aproveita que você já está aqui, já dá um like rapidinho e vamos ver mais sobre a flash. A gente lançou recentemente agora, inclusive foi durante a GDC, Game Developers Conference, que a gente apresentou e lançou a 1080 Ti. Então o que ela tem, o que ela traz de novo? A série 10, a arquitetura pascal, espero que todo mundo já conheça, mas só para dar uma recapitulada. Então essa arquitetura, ela veio focada bastante em eficiência energética, trazer mais desempenho e ela é feita no processo de 16 nanômetros, no processo FinFET. Então essa mudança de tecnologia permitiu trabalhar em frequências muito mais altas. Então a gente pegava na série 900, por exemplo, as GPs trabalhavam ali na casa dos 1200, 1300, 1400 MHz. E agora na série 10, elas já partem de 1600, 1700, 1800. Com potencial ainda para você fazer overclock chegando a 2 GHz, 2050, 2100 e por aí vai. Mas falando mais especificamente da 1080 Ti, as diferenças em relação a 1080 normal. Essa aqui não é uma versão overclockada da 1080, ela é uma outra GPU, uma GPU bem maior, tem muito mais núcleos. A 1080 tinha 2.560, a 1080 Ti tem 3.500 e mais uns quantos. Então assim, ela sendo uma GPU muito mais potente, isso também traz, ela precisa crescer em outros aspectos também. Então ela tem mais memória, ela tem um barramento de memória maior, né? Ela tem um sistema de alimentação mais potente, um sistema de refrigeração mais potente também, porque ela consome mais energia, ela precisa de um sistema de refrigeração para manter não só a temperatura, mas existe um balanço muito importante entre a temperatura que ela trabalha e a frequência que ela pode trabalhar. O sistema de gerenciamento de energia dela que faz esse controle, o chamado GPU Boost, que na série Pascal, na série 10, tá na versão 3.0 e ele tem um ajuste muito mais fino de frequência que a GPU pode trabalhar versus a temperatura que ela trabalha. Então isso é um detalhe muito importante também que foi melhorado no design das Founders Edition, né? Essa aqui é uma placa feita pela própria NVIDIA, mas vocês vão encontrar também ela no mercado, exatamente a mesma placa de outros fabricantes e eventualmente cada fabricante vai fazer os seus modelos personalizados. Como essa é uma placa que consome 250 watts, ela tem um sistema de refrigeração mais potente do que a 1080, por exemplo, que consome 180. E um detalhe interessante é que a gente já tinha lançado, por exemplo, a Titan X Pascal, que inclusive ela compartilha, são bastante idênticas em vários aspectos, mas tem algumas diferenças, né? A Titan X Pascal, uma placa já de um outro segmento, né? E a 1080 Ti, ela veio para trazer essa mesma classe de desempenho, em alguns casos ela inclusive mais rápida do que a Titan X Pascal, e ela é bem mais barata, obviamente. Mas elas têm o mesmo consumo e o sistema de refrigeração da 1080 Ti, ele foi melhorado inclusive em relação ao da Titan X. Então o bacana é que assim, trocando em miúdos, né? O que que foi feito aqui? O dissipador de calor dela, né? Que é o que fica em contato com a GPU mesmo, é do tipo Vapor Chamber. Então ele tem, em vez de heat pipes, por exemplo, aqueles tubos de calor, ele tem uma placa por onde corre um gás, que ele consegue espalhar melhor o calor para toda a área do dissipador de calor. Então isso é um sistema bastante eficiente, já é bastante usado em várias placas, mas, né? Em relação ao da Titan X ou ao da 1080, para esse aqui ele tem uma área maior também. Teve alguns ajustes também no gerenciamento do ventilador, né? Então ele ficou mais agressivo no sentido de que ah, eu vou deixar a GPU esquentar até a temperatura, né? Alvo dela, né? O temp target, né? Que é ali na casa dos 83, 84 graus. Mas uma vez que ela chega nessa temperatura, eu vou segurar ela nessa temperatura sempre. E isso independente da temperatura ambiente. Então não importa se você mora numa região fria, numa região de bastante calor, a temperatura que a GPU vai trabalhar vai ser sempre essa, né? O gerenciamento da placa que vai manter ela ali. E aí sim, o clock dela vai variar também para não precisar acelerar muito o fã e para manter aquela temperatura, mas para manter sempre o clock mais alto que ela puder trabalhar sem extrapolar nenhum desses limites. Então, a gente pode ver isso daqui a pouco, né? A gente vai fazer uns testes reais em jogos para vocês poderem ver como é que a placa se comporta. Mas ela trabalha sempre ali na casa dos 1700 MHz. Então, assim, que é uma frequência bem próxima da que a 1080 trabalha, né? A 1080 normal. Sendo que ela é uma GPU bem maior. Então isso sim se traduz em mais desempenho. A gente fez alguns testes e mostrando, assim, o desempenho, principalmente em condições bastante pesadas. Por exemplo, rodando jogos mais recentes, pesados, em resolução 1440p, resolução 4K, utilizando filtros anti-elhas. Então, em média, a 1080 Ti ela é uns 35% mais rápida do que uma 1080 normal, né? A versão Founders Edition. Lógico, pegar uma placa já com overclock de fábrica, essa diferença vai diminuir um pouco, mas ainda assim vai ser maior do que uns 20%, por exemplo. Além da questão do desempenho, o que mais a gente tem aqui de bacana? Ela tem 11 GB de memória, né? Um número meio quebrado, né? O que que tá acontecendo aqui? A Titan X Pascal tem 12 GB de memória e ela tem um barramento de 384 bits. Aqui ela tem um barramento um pouquinho mais curto, são 352 bits e por isso, né? Ela não tem como usar 12 GB, ela usa 11 GB. Mas pra compensar também, porque como o barramento é mais curto, ela perderia um pouco de banda de memória e ela poderia ficar mais lenta do que a Titan X. Só que agora já estão disponíveis, né? Tanto a 1080 normal quanto essa usam memórias GDDR5X e antes elas trabalhavam a 10 GHz e agora elas trabalham a 11 GHz. Então, mesmo com o barramento um pouquinho mais curto em relação a Titan X, né? Que já é bem mais largo do que a 1080 normal. Mas com essa memória mais rápida, ela já tem uma banda de memória superior, então ela tem, né? Mesmo em situações que demandam muita troca de informação com a memória, ela vai ter um desempenho maior até. Fora isso, né? Detalhes de overclock, alimentação, ela tem um sistema de alimentação bastante robusto, né? E bastante eficiente. Isso é importante, porque toda a energia que entra na placa conta, né? Então assim, quando a gente fala um consumo de 250 watts, não é só a GPU, é a placa inteira. Então, em qualquer lugar da placa que a gente conseguir economizar energia, é mais energia que a GPU pode utilizar, é uma frequência maior que ela pode trabalhar, é mais desempenho que você tem em jogos. Então, desde a eficiência do sistema de alimentação dela, a gente fala bastante, por exemplo, em fontes, né? A fonte do PC inteiro, né? Com a certificação 80+, índice de eficiência, coisas assim, o sistema de alimentação da placa funciona de uma forma bem parecida, né? Ela recebe 12 volts e ela tem que converter isso pra 1.02, 1.05, 1.07 volts, que é a tensão que a GPU trabalha. E nessa conversão você tem uma perda. Então, é interessante que essa perda seja a menor possível, né? Então, você tem lá uma curva de eficiência do VRM. Então, quanto menos energia você perder, você desperdiçar nessa conversão, é mais energia que sobra dentro daquele limite dos 250 para a GPU utilizar. Então, pra atingir essa maior eficiência, o que foi feito? A gente já utiliza em toda a série 10 um sistema de alimentação com os chamados dual fats. São os transistores que fazem o chaveamento pra conversão, né? De uma tensão maior pra uma menor, que integram numa mesma peça, né? O que seriam dois componentes. E com isso eles já têm uma eficiência maior. E agora, além do sistema de alimentação dela ter sete fases, né? São, se não me engano, seis para a GPU e um para a memória, ou dois para a memória. Tem que ver direitinho. Mas isso vocês conseguem ver em análises, né? Que desmontam a placa, vão analisar direitinho como é que é feita essa distribuição. Mas esses dual fats, né? Agora a gente usa dois por fase. Então, assim, já ajuda a distribuir melhor a carga também pelo sistema e com isso ele trabalha mais frio e de uma forma mais eficiente. Trocando em miúdos. Isso permite também que ela faça bastante overclock. Então, apesar de ser uma placa que já tem um consumo elevado, né? Ela tem aqui um conector de seis e um de oito, né? Mais energia que ela puxa pelo slot. Ela ainda tem uma folga bastante grande, né? Pra você poder fazer overclock nela, levar ela até o limite do chip. E ela já está preparada. Lógico, a refrigeração é... Não é a melhor possível, né? Porque esse design, comparado a placas com dois ou três fãs, por exemplo. Esse design da Founders Edition, o chamado Cooler Blower, ele é importante porque ele joga todo o ar quente pra fora. As placas com três fãs, normalmente elas espalham o calor em volta. E não que isso seja uma coisa ruim. Só que depende de uma melhor ventilação do gabinete. Você precisa necessariamente de um gabinete muito bem ventilado pra levar esse calor embora. Enquanto que aqui, não. Ela sozinha já manda todo o calor pra fora. Então, assim, lógico, isso tem suas limitações. A placa tem que ser fechada, ela tem que ter um ventilador só. Então, assim, tem seus pontos positivos e negativos. Mas o bacana de esse sistema de eficiência ter melhorado, mesmo inclusive a 1080 normal, é que uma vez que ela atinge a temperatura ótima dela, ela consegue manter uma frequência de GPU bastante alta. Eu falei ali na casa dos 1700, 1800 MHz, que ela já tem um desempenho muito bacana. Então, assim, você ainda tem uma folga bem legal pra fazer overclock, mas você não necessariamente precisa pra tirar um desempenho legal da placa. A gente pode ver em testes de desempenho, jogos mais recentes, como acabou de sair o Mass Effect Andromeda, ela leva em 4K no Ultra mais de 60 quadros por segundo. Então, assim, ela é a placa mais potente do mercado e ela tá muito bem preparada em vários aspectos pra todos esses jogos, né? Tanto em desempenho bruto da GPU, quanto banda de memória, quantidade de memória. Nisso, 11 GB é um número importante, porque você vai... Quando você aumenta a resolução, você não só aumenta o consumo de memória, como você precisa de texturas, de uma resolução maior também pra você fazer uma imagem bacana. Então, né, os jogos, né, você vai lá no jogo e coloca texturas no Ultra. Ele fala, ó, eu preciso de 6, 7, 8 GB de memória pra funcionar. E quando você roda esse jogo numa resolução mais alta, né, 1440p, Ultra Wide, 4K, ele vai precisar de mais memória ainda. Então, assim, é muito bom ter uma folga, né? Uma 1080, por exemplo, com 8 GB, ela está muito bem dimensionada para 1440p, por exemplo. Mas quando você parte pra 4K, ou mesmo resoluções maiores, que já existem monitores 5K, por exemplo, que é uma quantidade de pixels bastante absurda, você vai precisar de mais memória. E isso é por isso que a gente já prepara as placas com mais memória. Mas lembrando, né, não é só porque ela tem mais memória que ela vai ser mais rápida, mas é importante ter mais memória pra ela não perder desempenho quando você, né, carrega todos os detalhes dos jogos. Paralelo um pouco a isso, a gente tem algumas novidades de software. Então, a gente lançou recentemente um driver com uma série de otimizações para DirectX 12. Então, você compara, né, a gente mostrou uma série de dados de desempenho comparando com como o jogo foi lançado, né, não necessariamente o jogo no lançamento, porque você, principalmente em DirectX 12, você tem muitas melhorias que são feitas no próprio jogo pelo desenvolvedor que o driver não influencia. Mas ainda existe, sim, algumas influências, o driver ainda exerce uma série de influências no desempenho do jogo em DirectX 12. Então, você compara um jogo atual, né, você pega lá Rise of the Tomb Raider, The Division, que recebeu uma atualização com o suporte a DirectX 12, e você compara um driver antigo, né, no lançamento do jogo com um driver novo, e você tem ali um ganho de desempenho, em alguns casos, de 30%. Isso acontece porque tem detalhes muito importantes da arquitetura que, às vezes, o desenvolvedor não conhece. Enquanto que, num jogo DirectX 11, é o driver que faz tudo isso, num jogo DirectX 12, é o desenvolvedor que tem que conhecer e otimizar para a arquitetura que ele está usando. Então, mas ainda assim, a gente conseguiu, né, fazendo ajustes no driver, ajudar isso. Lógico, tem um relacionamento com os desenvolvedores também, é muito importante, né, então, uma coisa vai com a outra, mas, lógico, cada um tem que fazer o seu trabalho, e a gente trouxe uma série de melhoras aí em DirectX 12 para isso. Fora isso, novidades de recursos para jogos, né, a gente tem as bibliotecas de Gameworks. Um exemplo bastante interessante, saiu agora o Ghost Recon Wildlands, né, um jogo da Ubisoft, de mundo aberto, que é feito, né, você tem muitas áreas, muitas áreas abertas, não é um jogo que acontece em uma cidade, ele acontece no meio do mato. Então, é um jogo onde a vegetação é muito importante. E ali a gente tem, é o primeiro jogo a implementar uma tecnologia bem bacana nossa, que é, chama Turf Effects. Então, é uma tecnologia que faz a vegetação ser mais real, não só no gráfico, né, não só na iluminação, mas também na interação física dela. Então, você pode ver que quando você passa, né, você caminha pelo gramado, a grama fica dobrada, né, o pé do personagem amassa a grama e ela fica, não é aquela amassa e volta. Então, tem uma tecnologia bem bacana ali e é o primeiro jogo a utilizar isso e é interessante a gente ver esses avanços, né. Tem outros casos, a gente tinha lá o Hairworks, no Witcher, por exemplo. Um outro caso interessante, no Mass Effect Andromeda, né, ele tem uma série de tecnologias visuais ali, a gente tem o HBO Plus, que tá presente em mais de 100 jogos já. Então, você vê que o jogo já tem uma tecnologia de Ambient Occlusion, né, você tem lá HBO desligado, ligado, High e Ultra. É no Ultra que ele usa a tecnologia da NVIDIA. Então, você vê que ele não só é um recurso que o jogo pode ter ou não, mas mesmo quando o desenvolvedor já criou algo parecido, ele, às vezes, prefere ter também a opção de uma tecnologia da NVIDIA porque oferece uma qualidade melhor ainda, né. Então, é muito bacana a gente ver esses recursos que a NVIDIA cria sendo utilizados em jogos, não só porque o desenvolvedor não queria fazer, né, ou não tinha tempo de criar um efeito parecido. Muitas vezes ele já tem algo semelhante, mas ele fala, vou pegar essa tecnologia aqui da NVIDIA porque ela é melhor, ela oferece uma qualidade de imagem melhor, muitas vezes oferece um desempenho melhor também. E, entre outras coisas, então, um dos anúncios que a gente fez junto ao lançamento da 1080 Ti é que agora todas essas tecnologias, né, GameWorks, estão disponíveis para a DirectX 12 também. Então, os desenvolvedores que estão criando jogos em DirectX 12 podem utilizar essas tecnologias, coisa que antes não... Se ele quisesse utilizar, ele ia ficar necessariamente limitado a DirectX 11, por exemplo. Então, agora, cada vez mais essas tecnologias estão disponíveis para mais jogos também. Mas tem alguns detalhes interessantes ali que a NVIDIA conseguiu tirar de proveito do DirectX 12 usando Async Compute, por exemplo, para coisas como Física. Então, conseguiram, por exemplo, a gente tinha... Muita gente conhece o PhysX, né, que é uma tecnologia física da NVIDIA que roda na GPU. E, entre... O PhysX, ele é bastante grande, ele tem vários componentes ali dentro. A NVIDIA tem um chamado Flex, que ele serve para dinâmica de fluidos, fumaça, fogo, N e outras coisas. E, antes, o Flex, ele era feito em CUDA. O CUDA só funciona em GPUs NVIDIA. Agora, no processo de torná-lo compatível com o DirectX 12, ele também deixa de ser exclusivo para GPUs NVIDIA. Então, mais desenvolvedores vão poder utilizar essas tecnologias e funciona em qualquer GPU com suporte a DirectX 12. E, atrelado a isso, a NVIDIA fez alguns experimentos bem interessantes com o Async Compute e conseguiu, vamos supor, comparando o Flex, né, para dinâmica de fluidos, por exemplo, rodando em DirectX 11 versus DirectX 12 com o Async Compute, ela consegue dobrar o número de partículas que você pode utilizar na tela. Então, isso permite simulações muito mais reais e com um desempenho muito bacana. Então, assim, é interessante a gente ver como, à medida que essas tecnologias vão evoluindo, não só os próprios desenvolvedores de jogos, mas os próprios fabricantes também vão achando melhores usos para elas, né, porque, até então, os jogos que utilizam Async Compute, normalmente só utilizam para pós-processamento. E ali você tinha, sei lá, 3, 5% de ganho de desempenho. Então, é bacana a gente ter aplicações práticas que podem tirar, né, como um caso desse, 100% de ganho. Então, é bacana ver avanços nesse sentido. Então, mais um detalhe interessante. O Shadowplay está recebendo alguns avanços bacanas. A gente anunciou também, né, paralelo ao lançamento da 1080 Ti. Lembrando que essas coisas, esses avanços de software, não são restritos à 1080 Ti, não são restritos à Série 10. Qualquer GPU Nvidia com suporte ao Shadowplay vai receber, por exemplo, a gente lançou um recurso chamado Shadowplay Highlights. Então, quando você está... O jogo pode indicar para o Shadowplay quando gravar um vídeo. Então, imagina que você está jogando um jogo competitivo e você consegue, né, um double, triple, um tetra kill e o jogo consegue falar para o Shadowplay, olha, guarda os últimos 10, 15 segundos de vídeo, que foi onde o jogador fez uma jogada bacana e isso depois ele pode compartilhar com seus amigos, né, seja com YouTube, Facebook, por aí vai, né. A gente já tem todas essas ferramentas integradas dentro do GeForce Experience para permitir o compartilhamento bastante simples, né, dessas jogadas, né, o Share Every Ring, a gente faz também lá no Twitter, no Facebook, né, a jogada GeForce, então, né, fica cada vez mais fácil de você poder compartilhar esses momentos, né, com seus amigos, né, com a internet inteira. Então, né, isso funciona em qualquer placa, o ponto era esse, né, você não precisa necessariamente ter uma Série 10 ou uma 1080 Ti para poder utilizar esses recursos do Shadowplay, essas tecnologias, né, do Gameworks, por exemplo. E agora, em muitos casos, não precisa nem de uma placa NVIDIA, mas, lógico, vai ter um desempenho melhor com a placa NVIDIA e a gente quer trazer cada vez mais recursos, né, para melhorar a qualidade dos jogos. Então, a gente vai fazer também aqui, em breve, né, alguns testes muito, testes práticos, eu trouxe uma máquina aqui para a gente poder brincar com essa belezinha aqui, rodando alguns jogos. Então, aproveitem, dêem o like, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, cliquem lá na campainha para receber as notificações e a gente se vê em breve de novo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho